Pintou uma oportunidade, olha quem eu trouxe aqui para o nosso jardim. Ele mesmo, o Mante Estrela, nossa jiboia, nossa BCC, Boa Constrictor. Olha ele aí, como é que ele está bonitão. Deixei ele aqui, olha, no canteirinho. E ele, olha, aproveitando, gente. Detalhe, ele livre, né? Olha o quanto ele dardeja, olha a importância desse dardejar para as serpentes. Esse dardejar para as serpentes, eles conseguem sentir o cheiro pela língua. Então, ele consegue se direcionar, decidir para onde eles vão, de acordo com as partículas que eles vão encontrando no ar. Então, ele decide para que lado que ele vai, porque a ponta da língua, olha essa cauda vermelha, parando para observar a cauda, muito linda. Porque a ponta da língua das serpentes é bífida, ou seja, são duas pontinhas, uma para cada lado. Então, ele sentindo um odor diferente, mais concentrado de um lado do que do outro, então, ele vai se direcionar mais para um lado. E aí, ele vai decidindo para que lado que ele vai. Então, ele dardeja, dardeja, e opa, está mais cheiroso para cá. Vou mais para a direita, então não, vou mais para a esquerda. E assim, ele vai escolhendo o sentido do seu destino, né? E olha aí, olha. Que lindo que ele está, gente. Foi uma oportunidade que pintou aqui. E eu deixei ele se deslocar um pouco livremente pelo jardim. E foi ótima essa filmagem, olha. E eu estou compartilhando aqui com você. Se você gostou, compartilha também. E aí E aí Obrigado.